O curso de anatomia sensível, psicologia e anatomia sensível, que a Mari trouxe hoje, que a gente está construindo, ele tem essa força, são dois adultos que se encontram, são duas pessoas com as suas histórias, o terapeuta vai, no seu lugar de amadurecimento, ele vai influenciar, ele vai colaborar para que aquela pessoa possa desenvolver o seu próprio processo e encontre os seus caminhos de mudança e de amadurecimento. A pessoa que recebe ou que vem procurar esse trabalho, ela tem que estar engajada no seu processo, né? A gente não vai criar um referencial externo dizendo, ah, você tem que organizar o seu corpo dessa forma, ou você tem que sentir desse jeito, mas criando a possibilidade dessa pessoa se encher de recursos, de informação e se auto-organizar, se auto-regular, por isso o envolvimento é tão importante, né? Porque se ela vem só com uma noção de passividade, talvez ela não se implique tanto nesse processo, que é um processo ativo. O trabalho do Kellerman, ele vai trabalhar muito na coisa do esforço muscular voluntário, de você se apropriando e você muscularizando a sua forma e influenciando a sua forma. O BMM, ele abre uma gama de experiências sensoriais muito grandes, assim, muito bacanas, né? Por entrar e por abranger tantos sistemas. E o movimento autêntico vai lidar com essa camada mais profunda ainda, que são essas imagens do inconsciente que vão aparecendo no trabalho do movimento, né? Eu acho que uma coisa muito importante pra gente, antes de falar de como a gente trabalha isso com os alunos, antes disso a gente tem uma relação nós três, somos três profissionais que estão ali colocando o corpo em movimento também, se pensando, sendo afetadas umas pelas técnicas das outras, né? E a gente tem três técnicas que vão se aproximando sem se misturar, né? A gente tem essa coisa de manter a integridade de cada técnica, mas a gente se coloca nesse risco de ser movido, de ser questionado, de ser levantado pela técnica da outra, assim, né? Então a gente vai criando uma relação entre aspectos diferentes, teorias diferentes da educação somática, e a gente vai se mobilizando e criando uma composição em tempo real, né? Então isso é uma coisa muito interessante, porque a gente vai levantando questionamentos, uma do trabalho da outra, enquanto a gente está ensinando, e isso é vivo, os alunos participam disso, né? Então essa coisa do diálogo e da dinâmica das relações é uma coisa primeiro presente na estrutura do curso e depois é um aspecto que a gente vai trabalhar com os alunos, né?